O número de bolsas para a residência médica vai aumentar quase 130% no ano que vem. Serão mais 1.623 vagas. A expectativa é levar mais profissionais de saúde para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais incentivos para a produção orgânica no país. Práticas agroecológicas e orgânicas terão quase 9 milhões de reais em financiamentos. A exposição em Brasília mostra a cultura dos vales do São Francisco e do Panaíba pela visão dos estudantes. No dia do aviador, destaque para a contribuição da aeronáutica no desenvolvimento da ciência e tecnologia do Brasil. A Força Aérea tem dado essa contribuição muito importante para a indústria de defesa nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para incentivar as práticas sustentáveis, a produção orgânica vai receber apoio de quase 9 milhões de reais. A ideia é incentivar formas naturais de produção sem prejudicar o meio ambiente nem a saúde do agricultor. A agroecologia agrega conhecimento científico com saberes populares e tradicionais de agricultores, comunidades indígenas e camponesas. É uma forma natural de produção, usando o que a natureza oferece, sem degradar o meio ambiente e nem prejudicar a saúde do agricultor. Resultado desse manejo, alimentos orgânicos de boa qualidade. A agricultora Augusta, que mora em um assentamento da Reforma Agrária em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, resolveu lançar mão de seus conhecimentos populares e buscar na escola técnica o conhecimento científico para cultivar melhor a terra. Eu sabia fazer isso, por exemplo, mas não sabia que o nome era agroecologia. E depois que eu comecei a estudar lá, eu aprendi muitas coisas. O assentamento, de 143 hectares, tem 21 famílias que contam com o apoio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Aqui, o que é ensinado em sala de aula, vira prática no campo. Todo plantio é feito de forma consorciada, isto é, cinco ou mais culturas diferentes no mesmo local. Além de aproveitar melhor o espaço, produzir mais, o manejo dispensa o uso de agrotóxico e também é possível fazer o controle de pragas sem usar defensivos agrícolas. Quando nós temos a diversidade maior de plantas, uma biodiversidade, há esse controle natural de insetos predadores ou parasitoides sobre insetos considerados pragas. Para estimular ainda mais as práticas sustentáveis, orgânicas e agroecológicas, o governo disponibiliza R$ 8,9 milhões para financiar projetos. O objetivo desses núcleos que a gente vem trabalhando é que eles consigam juntar a questão do ensino, quer dizer, que a gente consiga levar a questão da agroecologia e dos sistemas orgânicos para dentro das instituições, que os professores façam essa abordagem, que os alunos tenham contato com esses conhecimentos, mas que ele também seja uma unidade que trabalhe pesquisa e trabalhe a extensão rural. Quer dizer, levar esse conhecimento para as comunidades onde essas instituições estão inseridas. A professora de agroecologia do Instituto Federal de Educação diz que vai apresentar projeto para obter recursos para equipar o centro tecnológico do Instituto e ajudar na capacitação dos agricultores. Para a gente poder reforçar o que tem, ampliar o que tem e construir algumas coisas que são imprescindíveis para melhorar a qualidade das aulas e a qualidade também do trabalho de extensão. O prazo para o envio das propostas termina no dia 19 de novembro. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura. Usar o vídeo como ferramenta de educação ambiental. Esse é o objetivo de uma amostra que começou nesta terça-feira e vai até dezembro. O tema de todos os filmes é o mesmo. Meio ambiente, consumo sustentável e biodiversidade. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Até dezembro, os 28 vídeos que fazem parte da amostra vão ser exibidos em 1.500 lugares do país. E para falar sobre esse projeto, eu converso agora com a Nayara Rocha, que é do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Nayara. Fala para a gente. Muitos desses filmes foram feitos por alunos. Como se deu essa participação das escolas? Boa noite. A participação das escolas no Circuito Tela Verde é de forma amadora. Na verdade, nós recebemos vídeos que são de produtores independentes. E no caso das escolas, as crianças se organizam em torno de uma temática. E com o auxílio dos professores, da direção da escola, fazem a produção do vídeo de forma amadora e encaminham para a gente. A gente vem, faz uma seleção e aí divulga os vídeos no país inteiro. Nayara, agora a gente vai ver algumas imagens da amostra que vocês vão exibir até dezembro. E eu aproveito para perguntar, como foi feita essa seleção exatamente? Como o projeto é desenvolvido dentro do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, nós, na seleção do vídeo, a gente prioriza vídeos que tenham potencial de ser utilizados em atividades de educação ambiental. Que tenham diálogo com a Política Nacional de Educação Ambiental, que é o nosso foco de atuação. Então, vídeos que tenham esse diálogo, que tenham abordagem crítica, que façam uma reflexão junto à comunidade, onde ele vai ser exibido. Então, é nessa linha, princípios da educação ambiental e que tenham abordagem crítica. E teve um assunto, assim, que chamou mais a atenção desses estudantes, que eles fizeram mais projetos? Tem, tem sim. A boa parte dos vídeos selecionados para a amostra desse ano, eles tratam da questão de resíduos sólidos e de consumo sustentável. Que é um tema recorrente, a necessidade urgente que a gente tem de criar novos hábitos com resíduos sólidos, com a geração de resíduos sólidos. Então, aparecem vários vídeos de coleta seletiva, de novos padrões de consumo, porque o consumo exagerado, ele vai na contramão da sustentabilidade. Então, nesses vídeos, tem muito enfoque nessa temática, resíduos sólidos e consumo sustentável. Obrigada pela entrevista. A lista completa, com os nomes dos vídeos e os locais de exibição, você confere no site que aparece na tela. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E as histórias dos rios São Francisco e Parnaíba, sob o olhar de jovens do Distrito Federal. Esta é a proposta da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, que convidou estudantes para colocar em quadros a visão que tem da região. O folclore dos vales do São Francisco e do Parnaíba, retratados por estudantes de 7 a 18 anos. Com criatividade, jovens do Distrito Federal colocaram na tela a visão que tem das tradições culturais. Eu trouxe a lenda do Boto, que representa que o homem, quando vinha à noite, seduzia as índias e as engravidava. Aí, no quadro, eu fiz o homem, tipo assim, fora da água e o reflexo do Boto. O Salão Infanto Juvenil Brincando com Arte chega à décima edição, com 80 trabalhos inscritos. Promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a mostra busca despertar novos talentos e incentivar o estudo da região. O tema é o mesmo para todos os participantes, o folclore dos vales do São Francisco e do Parnaíba. O tema é sempre voltado para as ações da empresa. Então, esse tema sai de dentro da empresa, vai para escolas e os professores orientam os trabalhos baseados no estudo das ações da empresa. Isso é muito positivo e sugere um conhecimento lá fora do que a empresa faz para melhorar a vida de brasileiros longe daqui de Brasília. A Codevasf atua nas bacias hidrográficas do São Francisco e Parnaíba, além dos vales dos rios Mearim e Itapecuru. 900 municípios de sete estados recebem projetos da empresa, que vão de obras de infraestrutura hídrica à promoção do acesso à água potável. A iniciativa da mostra tem dado certo. Na edição do ano passado, sem nunca ter competido, Liara tirou o primeiro lugar da categoria juvenil. Ali descobriu uma nova paixão e agora busca se aperfeiçoar. Agora também estou fazendo aula de pintura com as coisas que eu ganhei ano passado. Me ajudou muito. Além de você saber, assim, descobrir seu talento, tira a cabeça das coisas ruins da vida, tipo as drogas, nessa idade que a gente está. Além das categorias infantos juvenis, existe uma voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência. Nela não há limite de idade e nem concorrência e todos recebem uma premiação simbólica. Encontramos na categoria também de especiais, verdadeiros artistas, com grande valor no trabalho que vieram e trouxeram para apresentar. Essa categoria não é, vamos dizer assim, concorrente com as demais, mas ela paralelamente apresenta esse nível de premiação também para eles. A premiação do décimo salão Brincando com a Arte será na próxima sexta-feira, às duas e meia da tarde, no Espaço Cultural Codevasse, em Brasília. Os vencedores ganham kits com materiais de pintura. Uma das principais etapas da produção da cachaça artesanal é o envelhecimento, processo que não acontece só com a cachaça, mas também com outras bebidas alcoólicas. Para valorizar ainda mais esse produto tipicamente brasileiro, serão estabelecidas regras para que o produto envelheça com qualidade. Nessa fazenda, a 100 quilômetros de Brasília são produzidos e engarrafados até 45 mil litros de cachaça por ano. O produto é envelhecido nesses tonéis de madeira e segue regras rígidas de produção. Os tonéis podem armazenar no máximo 700 litros da bebida. A umidade do ambiente é mantida sempre entre 70% e 90%. E o tempo de envelhecimento pode chegar até 5 anos. E é esse tempo que determina o sabor e, é claro, o preço do produto. Isso valoriza o produto e o mesmo produto, que é a cachaça, está envasada em garrafas de pet, que o preço está lá embaixo e a competição fica desigual. O processo de envelhecimento das bebidas, como é o caso da cachaça, agora vai seguir regras determinadas pelo Ministério da Agricultura. Mas antes de definir que regras são essas, o governo quer ouvir a população. O projeto que aprova o controle do envelhecimento da bebida alcoólica está em consulta pública até o início de dezembro. A ideia é fazer com que as sugestões recebidas ajudem a traçar parâmetros para as outras etapas de produção e comercialização da cachaça. O que, segundo o governo, traz benefícios não só para a cadeia produtiva, mas também para o consumidor final. De maneira que o consumidor saiba identificar exatamente que tipo de produto vai estar consumindo e que características ele pode esperar ter daquele produto com aquela designação. Diz que a cachaça, quando mais velha, melhor, né? Eu acho que deve ser boa. Se for para melhorar a qualidade e a aceitação, eu acho que é válido, sim. Para enviar sugestões, basta acessar a página eletrônica do Ministério da Agricultura. E hoje é dia do aviador. Em cerimônia na Base Aérea de Brasília, o ministro da Defesa destacou a contribuição da aeronáutica no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Há exatos 106 anos, o 14 Bis, primeiro avião a conseguir decolar por meios próprios, voou 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 2 metros do solo. O voo inédito em Paris, na França, mudou a história. E o responsável pelo feito e pela construção do avião de 10 metros de comprimento foi o brasileiro Alberto Santos Dumont. Reconhecido em todo o mundo, Santos Dumont é também homenageado no Brasil com o Dia do Aviador. Neste 23 de outubro, o comando da aeronáutica realizou em Brasília uma cerimônia com banda de música, sobrevoo de caças e a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico de 196 pessoas. Na cerimônia do Dia do Aviador, foram destacados o papel da Força Aérea Brasileira na defesa do país e também as inovações na área de ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem aos aviadores, lida por uma militar, durante a cerimônia na Base Aérea de Brasília. O ministro da Defesa, Celso Amorim, homenageou institutos tecnológicos brasileiros, que tem promovido a evolução de motores e a criação de modelos mais aerodinâmicos. É preciso destacar nesse contexto, como aliás fez a presidenta também, a contribuição extraordinária que a aeronáutica tem dado para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. O Brasil hoje é o terceiro produtor de aviões de aviação civil do mundo, um dos importantes produtores também de aviões militares. Enfim, a Força Aérea tem dado essa contribuição muito importante para a indústria de defesa nacional. Muitas drogarias estão usando o nome e a fachada das farmácias populares, mas não oferecem medicamentos de graça nem com desconto. As dicas para verificar se uma farmácia é realmente popular, você confere na reportagem de Maraquenup. Nem todas as farmácias do país são credenciadas no programa de farmácia popular do Ministério da Saúde. Gildete, por exemplo, não sabe identificar uma farmácia popular. Eu não sei qual é, né, que pode apreciar ou não, aí eu fico sem saber qual. É simples. Para saber se um estabelecimento faz parte do Aqui Tem Farmácia Popular, basta ver cartazes com a marca do SUS, o slogan do governo federal e a mensagem anunciando o remédio de graça. Outra dica é que, ao entrar na farmácia, o usuário se depara com a lista de medicamentos fornecidos. Ah tá, então agora eu fico sabendo. Nós aumentamos em um ano de 15 mil para 22 mil farmácias populares em todo o Brasil credenciadas e aumentamos em quatro vezes o acesso da população aos remédios para hipertensão e diabetes. Pela primeira vez no ano de 2011, nós tivemos a redução de internações por diabetes, o que mostra que se a população tem acesso ao remédio de graça, ela se trata e com isso tem melhor qualidade de vida. Só no mês de setembro, mais de 5 milhões de pessoas foram atendidas no Aqui Tem Farmácia Popular. Desse total, quase 4 milhões retiraram medicamentos de graça. Em todo o país, são 20 mil farmácias credenciadas entre grandes redes e também farmácias independentes e estão espalhadas em mais de 3.300 municípios. Mais de 20 milhões de reais vão ser repassados por ano para nove unidades de pronto atendimento 24 horas. As UPAs vão ser instaladas em cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Juntas, elas vão atender quase 3 mil pacientes por dia e terão cerca de 150 leitos. E o Sistema Único de Saúde ampliou a oferta de medicamentos para quem tem hemofilia grave, uma alteração genética que dificulta a coagulação do sangue. Alexandre tem hemofilia, uma alteração genética e hereditária no sangue, que provoca uma desordem no mecanismo de coagulação. A doença pode provocar hemorragias e levar a danos nas articulações e até a perda de mobilidade do paciente. O tratamento do rapaz é feito em casa, três vezes por semana. Ele recebe os medicamentos gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde. A mãe ajuda a aplicar as injeções. Se a gente fosse comprar, não ia ter condições. No caso, uso três doses por semana, três vezes por semana, faço um tratamento. Se fosse comprar, seria uma dose absurda. Ia gastar o dinheiro todinho só para remédio. Alexandre conta que a doença não afeta o dia a dia. Ele trabalha e também pratica esportes. Tendo os cuidados necessários, você não tem limitação a nada. Nem de trabalho, nem de academia, nem de futebol. Nem de nada. O hemofílico hoje pode se sentir seguro e igual a todos os outros seres humanos. Nas atividades, na vida dele em si, ele pode se sentir mais seguro. O tratamento de hemofilia é feito com a reposição no organismo de proteínas, chamadas fatores de coagulação, que ajudam a estancar as hemorragias. O fator 8 para quem tem a hemofilia tipo A, ou o fator 9 para os pacientes com o tipo B da doença. Atualmente, mais de 10.500 pessoas recebem os medicamentos pelo SUS. Agora, o Ministério da Saúde recomenda aos pacientes adultos com o quadro grave da hemofilia que façam o tratamento usando também o fator 8 de coagulação, o que é chamado de profilaxia secundária e pode evitar sangramentos graves nas articulações, principal característica da doença. Quando o indivíduo sangra, a gente trata, tá certo? Só que se ele sangra várias vezes na mesma articulação, ele perde a articulação. Então, o que nós vamos estabelecer agora é a profilaxia secundária. Esses indivíduos que já tiveram sangramento, que às vezes já tem uma articulação comprometida, eles podem se beneficiar também do tratamento profilático. Nós tratarmos eles antes e para que eles não tenham o sangramento. E no próximo ano, vão ser abertas mais de 1.600 vagas para residência médica em todo o país e mais de 1.270 para outros profissionais de saúde em áreas onde faltam especialistas. A maior parte será para o norte, nordeste e centro-oeste. Depois de terminar a faculdade de medicina, Simone decidiu se especializar e fazer residência em geriatria. Eu optei por fazer residência primeiro para poder focar em uma área específica, o que facilita, uma vez que o conhecimento médico hoje em dia, ele aparece, ele cresce muito rapidamente. Então, para conseguir buscar uma área de conhecimento e seguir nesse caminho. A residência é um período, em geral, de dois anos depois da faculdade, em que o médico trabalha numa unidade de saúde com a supervisão de um profissional mais experiente. Alguns programas são da iniciativa privada, mas a maioria é financiada pelo governo federal, pelos estados ou municípios. Em 2003, vão ser oferecidas pelo governo federal 1.623 novas bolsas para residência médica em 19 especialidades que o Ministério da Saúde considera prioritárias, como pediatria e neurologia. A meta do governo é abrir 4 mil novas vagas até 2014. Também serão concedidas no próximo ano 1.270 bolsas para outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. As vagas são para todo o país, mas a maior parte será para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Cada bolsa é de mais ou menos 2.800 reais por mês. No total, serão investidos 82 milhões e 700 mil reais. Os hospitais que abrirem programas de residência também vão receber incentivos para manter os cursos, que podem chegar a 8 mil reais por mês, e ainda para a compra de equipamentos. As bolsas para residência querem incentivar a formação de médicos de qualidade para atender nas especialidades que têm mais procura e para trabalhar nas regiões do país onde mais faltam profissionais de saúde. Pela quantidade de vagas que nós estamos abrindo e pela característica das especialidades que nós estamos abrindo, mostra claramente que o Ministério da Saúde, desde 2011, resolveu ter uma ação mais protagonista naquele que eu diria é o principal desafio para garantir atendimento com qualidade à população, que é termos profissionais médicos com boa formação, com qualidade na formação, profissionais de saúde com qualidade na formação, para oferecer um bom atendimento à nossa população. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã até lá. E a gente se vê amanhã até lá.